É uma praia de Baleal, que era uma praia que antigamente tinha muitas baleias. Vinha para aqui fazer praia, só que então elas quiseram ir embora, emigraram, e agora ficou aqui uma rica praia. Uma praia que vocês podem ver que na minha mão, dado a situação, tem aqui várias atividades que são no mínimo espectaculares. Eu ouvi falar que há aqui o chamado Jogos do Ambiente. Não são jogos para criar ambiente entre as pessoas, para chegar aqui, pode criar ambiente, pode fazer um jogo. Não, é um jogo, aliás, vários jogos, em que se pode falar e que tem que combar o ambiente. Anda cá, segura aqui no pessoal. Fica lá então aqui o pessoal, o que é que poderá ser um jogo do ambiente? Isso tem a ver com a representação de um jogo. É um jogo, é um jogo. Tira, tira, tira aí o texto. Tira, tira, tira aí, tira aí, tira aí o texto. Tira, tira aí. Tira a um sério. É um sério. Já fizeram a televisão. Agora, está a virar para o outro. Sim, faz o amiguinho. Estás mal? Vou falar de ir aqui à brincadeira Isso então vai querer Qual é o puzzle mais difícil de fazer? Aquilo ou aquele? Vou pôr-nos lá Vou pôr-nos lá Qual é o puzzle mais difícil de fazer? Este não está feito Não está para de quê? Mais que moço Vem aqui para a praia para quê? Está tudo mal este! Está tudo mal! Por isso direi Os miúdos Vamos dando ali um pouquinho que ele tem ali até a situação Ah, já foi Não, já não vai Não, já não vai Ok Olha aqui Olha agora Vá lá como é que o professor disse senão Quando pode ser Vá lá para a alça e vai Putz Que raça Que raça Foi Três 啊 Foz Becky A palma da bicicleta